Fiz o roteiro do teu sonho Pra se lembrar de mim O meu olhar andou ausente Ontem não ouvi sorriso Mas hoje fiz o roteiro do teu sonho Pra se lembrar de mim O meu olhar andou ausente Ontem não ouvi sorriso E o seu amor veio de repente Eu tenho medo de mim E o seu amor veio levemente Eu tenho medo do fim Mas fico aqui No corpo, na boca, um desejo O sonho que ainda não viste Sorriso que chega e espanta Tudo que é triste Tudo que é triste Deito em seu colo Em busca de amor No olhar eu vejo Que pode ser sem dor Você já sabe Quero crescer Só mais um pouco Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Eu tô tentando entender Lembrar, lembrar, lembrar De mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim Fiz o roteiro do teu sonho Pra se lembrar de mim No meu olhar, ando ausente Ontem não ouvi sorriso E o seu amor veio de repente Eu tenho medo de mim E o seu amor veio levemente Eu tenho medo do fim Mas fico aqui No corpo, na boca, um desejo O sonho que ainda não viste Sorriso que chega e espanta Tudo que é triste Tudo que é triste Deito em seu colo Em busca de amor No olhar eu vejo Que pode ser sem dor Você já sabe Quero crescer Só mais um pouco Eu tô tentando entender Deito em seu colo Em busca de amor No olhar eu vejo Que pode ser sem dor Você já sabe Quero crescer Só mais um pouco Eu tô tentando entender Vou 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 O Legenda por Sônia Ruberti